Vou te falar que eu sei quantos jogos você precisa fazer na loteria pra ganhar, com certeza. E eu vou te explicar agora. Fazendo só um jogo, você tem alguma chance de ganhar. São 60 números e você tem que escolher 6 deles. Então são 50 milhões e 63 mil e 860 jogos que você pode fazer. A probabilidade de você ganhar num jogo desses é de 1 dividido por esse numerão aí, o que dá 0,0000002%. Se você fizer 10 jogos, aumenta a sua chance, que daí vai ser de 0,0000002%. Mas pra ganhar o jogo, pra valer mesmo, é muito simples. É só você fazer 50 milhões e 63 mil e 860 jogos diferentes. Certeza absoluta que você vai ganhar. O único detalhe dessa história é que se você pagar por cada jogo desses, vai sair muito, mas muito, mas muito caro. E pior, alguém ainda pode ganhar junto com você e você vai ter que dividir o prêmio. Resumindo, pra você ter certeza absoluta de que vai ganhar, você tem que perder dinheiro. E se você quiser ganhar sem ter certeza, vai ter que contar com a sorte. Muita sorte.